Os bancários vieram aqui para a Avenida Paulista, onde se concentraram em frente ao prédio do BC. Eles protestam contra a autonomia do Banco Central. Porque a independência formal do Banco Central é entregar o comando da economia na mão do banqueiro, na mão do mercado financeiro. E isso daí é ruim para os bancários e é ruim para o Brasil. É ruim para a economia, é ruim para o emprego, entendeu? Por isso que há mais de 20 anos, 30 anos que a gente discute esse tema e nós somos terminantemente contra a independência do Banco Central. É fundamental o Banco Central seguir como está, e não o Banco Central capturado pelo sistema financeiro nacional e internacional. Nosso papel aqui é alertar os trabalhadores e as trabalhadoras sobre quais são os projetos que nós estamos discutindo para a nossa sociedade. E nós não podemos dizer o seguinte, independência do Banco Central só serve a banqueiro. A União Nacional dos Estudantes, ela sempre apoiou as pautas mais avançadas do movimento popular no país. E hoje a luta contra a independência do Banco Central, ela é central para os rumos que o nosso país vai tomar a partir de agora. Se nós vamos querer seguir um caminho que privilegie e fortaleça os bancos públicos. Se nós vamos regredir para o modelo neoliberal da década de 90. Os banqueiros querem mandar no Brasil, bancando algumas candidaturas, como a da Marina e do Aécio, para que depois tenha um Banco Central independente na mão dos banqueiros. O presidente Lula estava fazendo a sua campanha para assumir o Brasil. Foi feito o mesmo terrorismo econômico com a elevação do dólar e com o sobe e desce da Bolsa de Valores com empresas importantes, como Petrobras e outras. Quem pratica essa especulação são os grandes financistas, aqueles que têm o capital e dentre eles os banqueiros. Então, com certeza, essa semana, muita gente ganhou muito dinheiro com a especulação do dólar. Nós temos que descobrir quem é que está fazendo esse terrorismo e punir essas pessoas, porque elas estão tirando um dinheiro que é da sociedade. A cidade se unir! O governo não vai resistir!